Se vai ser uma festa, vou levar a nada Presidente, hoje é um dia muito especial e eu queria te desejar esse feliz aniversário te dizendo que você é um grande líder e queria te dizer também que ninguém nasce líder ou escolhe ser líder a pessoa se torna líder através de suas atitudes espero que você tenha muita sabedoria, muita habilidade para conduzir sua vida com equilíbrio com tudo na medida certa e que você possa alcançar todos os seus objetivos eu te amo Pinto Lucho, espero que a gente possa lutar muito ainda nessa vida valeu, tchau tchau Feliz aniversário Pinto Lucho, tamo junto E Jonas, parabéns, muito felicidade, muito desanimo de vida e quase continuo sendo desprezidente maravilhoso você é da J.S. do Inscrição continuamos na luta falou Pinto Lucho, beijo vim aqui pra praçar pra desejar um feliz aniversário a um camarada do nosso Presidente da União da Junta Socialista do Estado do Espírito Santo Jonas Lucho que hoje está comemorando mais um ano de vida é esse daí um camarada amigo que sempre está conosco aí nas lutas, jamais foge da luta e venho desejar tudo de bom pra ele sucesso na sua vida esse aí Jonas Pinto Lucho parabéns Jonas, nosso Presidente aí que a gente tenha muitos anos de luta pela frente acompanhada nessa maravilhosa entidade que é o J.S. Jonas Pinto Lucho Feliz aniversário Jonas, muitos anos de vida muita cachaçada que você continue sempre essa pessoa ridícula essa pessoa maravilhosa um beijo na bunda Feliz aniversário Pinto Lucho, tamo junto O Joninhas, baile de favela parabéns Presida que é baile de favela Feliz aniversário Presidente Feliz aniversário Jonas, tudo de bom muitos anos de militância e Feliz aniversário Jonas Pinto Murcho E aí Presida Jonas Lucho, passando para desejar um feliz aniversário dizer que o Joninhas é baile de favela e que só está começando mais um ano de luta mais um ano de felicidade muita saúde e vamos bater muito nos trosco politicamente no debate e te desejar tudo de bom Feliz aniversário Pinto Lucho, tamo junto Bom Presidente Jonas Pinto Murcho Jonas Pinto Murcho Jonas Pinto Murcho Jonas Pinto Murcho E aí Parabéns Pinto Murcho Feliz aniversário Tchau que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado para a Fuda Obrigado.